Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fuder, marca pra nos fuder É, nós é o jeito que tu e nós não namora É só um pé que a gente vai embora É só um pé que a gente vai embora É só um pé que a gente vai embora Vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fuder, marca pra nos fuder É, nós é o jeito que tu e nós não namora É só um pé que a gente vai embora É só um pé que a gente vai embora É só um pé que a gente vai embora Fala que é santa, mas mente muito Fala pro pai que tá na sua amiga Ela se envolve com o vagabundo Foge de casa pra sentar na pica Ela fala que é santa, mas mente muito Fala pro pai que tá na sua amiga Ela se envolve com o vagabundo Foge de casa pra sentar na pica Foge de casa Putinha, 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 putinha Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fuder, marca pra nos fuder É, nós é bandido e nós não namora É, nós é bandido e nós não namora Fala que é santa, mas mente muito Fala pro pai que tá na sua amiga Ela se envolve com vagabundo Foge de casa pra sentar na pica Ela fala que é santa, mas mente muito Fala pro pai que tá na sua amiga Ela se envolve com vagabundo Foge de casa pra sentar na pica Fala pro pai que tá na sua amiga Fala pro pai que tá na sua amiga